Muito boa tarde, bem-vindos ao Consultório Aberto. Depois de cerca de 20 edições deste programa, durante a primeira vaga da pandemia da Covid-19 e que ocorreram até ao verão último, em que falamos dos mais variados temas, sobre a forma como estamos a cuidar dos nossos idosos neste período, sobre a estigmatização dos encartados, a violência doméstica e muitos outros assuntos foram abordados no Consultório Aberto. Estamos de regresso para a segunda temporada com Emanuela Lopes, psicóloga do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Estamos agora numa realidade completamente diferente daquela que vivíamos quando fizemos uma pausa neste Consultório Aberto, programa em que falamos sobre a saúde mental. Vale a pena colocar em cima da mesa, desde logo, Emanuela, alguns números. Por exemplo, nos últimos 4 dias houve um aumento de 947 casos no Conselho de Guimarães, 947 novos casos positivos no Conselho, uma média de 236 novos infectados no Conselho Guimarães. Guimarães é, por isso, o quarto Conselho com maior incidência de casos. Nos 14 dias anteriores, a 9 de novembro, surgiram mais de 1.900 casos em Guimarães, segundo a IRS Norte. São números preocupantes. Emanuela, boa tarde. Olá, boa tarde, Eliseu. Antes de mais, é um gosto e um prazer regressar e estarmos a fazer esta continuidade de um trabalho que eu acho que fez muito sentido e que nos fez muito sentido. E, de facto, refletir nestas coisas e falar sobre isso, penso que cada vez toma mais uma importância significativa. e como está exatamente por aí, esses números são assustadores, dão-nos o impacto de uma realidade, que é um dos grandes objetivos dos números também, é dizer é assim, não é dizer que está mal. Está mal porque temos um X número que temos um aumento exponencial de casos. E, se calhar, também era importante acrescentar aí que aquilo que nos têm dito, e de uma forma empírica, e eu acho que todos nós temos um bocadinho esta noção, é que esse aumento exponencial deve-se aos contactos intrafamiliares. Portanto, os infectados e o contágio deve-se nos almoços, nos jantares, nos convívios, dentro da própria família. Portanto, cerca de 60% a 70% dos casos, se não estão em erro. É algo também que nos leva a refletir, não deixa de ser também um bocadinho mais difícil de intervir, e eu vejo um bocadinho isso no terreno, nas consultas, quando nós falamos sobre essas questões às famílias, há alguma resistência, até porque, sobretudo, alguns mais velhos notam essa questão de os filhos, as noras, os genros, os netos não ir lá almoçar como costume, não ir lá jantar como costume, não levam isso de uma forma assim muito de leve, não é? E então fazem alguma pressão, ai agora não vais cá almoçar, ai agora não vais cá jantar, e acho que este trabalho também é muito educativo, muito informativo, e esse nível é importante, que esta é uma altura de recuarmos, esta é uma altura de fazermos uma série de alterações naquilo que é a nossa vida diária, já cansa, já aborrece, já chateia, é verdade, são muitos meses, mas de todo pode ser a altura de desistirmos. Então, nestas questões que ainda para mais, não é só eu sair e passear, não é só eu sair e ir ao café, ou eu ir ao cinema, é eu estar em casa com os meus, portanto, já tomo esta dimensão, e disso também é um bocadinho mais difícil, e muito provavelmente é a razão que justifica este aumento exponencial, dramático, grave, é importante também dizer-nos isto, acho que a mensagem não pode ser de medo, mas tem que ser uma mensagem séria, que se está a passar nas nossas vidas e que se está a passar no nosso conceito, é aqui, não é? Por isso acho importante, sim. E é algo que também tem reflexos nas unidades de saúde, nomeadamente na unidade de saúde de Guimarães, que segundo também as últimas notícias já está a lidar com esta situação, com algumas dificuldades, com algumas limitações até, porque esta doença veio prejudicar, não só, não só a atividade, ou melhor, veio prejudicar, este aumento, veio prejudicar o tratamento dos doentes com Covid, e veio prejudicar todos os outros que nesta altura têm dificuldades em conseguir assistência. Sim, não é mais, isso tem sido muito relatado nos últimos tempos, e muito falado, e as pessoas têm-se queixado imenso, e temos ouvido inclusive situações dramáticas, e dos ses, se tivesse os tratamentos, se tivesse feito os exames, se tivesse feito as consultas, que provavelmente o desfecho não seria este ou aquele. E realmente vemos casos de agravamentos de doenças graves, ou em alguns casos inclusive, e alguns relatos que vamos vendo e ouvindo na comunicação social, e às vezes de pessoas até que conhecemos, de mortes também, não é? E isso é algo que eu acho que a esse nível os nossos governantes e as autoridades de saúde estão de facto também alerta, daí que este, menos para já, ao nível do estado de emergência, as medidas que foram feitas, do que é sabido, a única coisa que foi feita foi o cancelamento das cirurgias e de alguma atividade assistencial não urgente, mas não foi o que aconteceu em março, que foi um fechar das consultas externas, das cirurgias programadas, dos tratamentos, não está a ser da mesma maneira. O que também me parece bem, porque nós aprendemos com o passado, apesar de ser um passado extremamente recente, é evidente que nós vamos também ajustando. Há muitas queixas, por exemplo, em relação aos centros de saúde, não é? Umas que as pessoas queixam-se imenso no acesso, às vezes por questões mais simples, por outras mais complexas, pode levar também ainda a um entupimento maior dos serviços de urgência, que neste momento, devido à situação atual, ainda para mais, temos que ter atenção da situação Covid e as pessoas também se queixam, vão ao centro de saúde, vão à urgência por um estado grave, ainda há pouco tempo alguém me dizia, de enxaqueca e evidente que teve que ser direcionada para a parte de Covid e fazer o teste e tal e a pessoa não estava muito agradada com este tratamento, mas é verdade que as coisas têm que ser consideradas desta maneira, porque temos os assintomáticos, temos os sintomas, aliás, eu reparei, lembra-se quando isto começou, os sintomas típicos de alerta, era a febre, era a dose, a insuficiência respiratória, hoje sabemos que há pessoas que não têm febre, não é? E ainda sabemos que entendemos os assintomáticos que nem têm sintomas nenhums e é um achado porque tiveram em contato de alguém, contato direto, portanto alto risco, e foram fazer e foram fazer o teste, portanto realmente isto, estas implicações todas levam a sobrelotação dos cuidados de saúde, a um colapso, nós vimos o que aconteceu, história dramática, algo que nestes 20 anos de trabalho eu nunca vi e acredito que nenhum colega meu tenha visto, o que aconteceu, por exemplo, na Penafiel, que foi extremamente divulgado, as imagens vieram para fora, as fotografias, portanto foi uma coisa real, apesar de não estarmos lá e é de facto dramático o que aconteceu aqui ao lado, a uns quilómetros de distância de Guimarães, não é? Portanto, e não estamos, ocorremos o risco de isso também poder vir a acontecer no Hospital de Guimarães se continuarem a aumentar os casos que não têm acontecido. Eu acho que em Portugal inteiro, não é? Na saúde mental, como é que estão as pessoas a lidar com este período da pandemia? Há já esse cansaço, a Manuela já falou disso, não é? Já estamos todos cansados da pandemia, mas não é hora de deixarmos de ter cuidados. E é uma hora também complicada porque começamos a ficar todos por casa de novo, estamos agora num recolhimento obrigatório, decretado em 190 conselhos do país, e estamos também ficar por casa porque temos os filhos com contactos de risco, com contactos com positivos, nós próprios podemos ter a qualquer momento um contacto com o positivo e ter que ficar em casa. Isto é tudo muito cansativo e tudo muito difícil e ao nível da saúde mental deve ter um impacto muito significativo. Tem um impacto muito significativo e um impacto que até já foi estudado pela Organização Mundial da Saúde, que fez um estudo a nível mundial e que chegou à conclusão que cerca de 60% da população se queixa da fadiga da pandemia, já saiu este termo, este é um termo que usámos de uma forma já muito estrita, digamos, e exatamente fadiga da pandemia. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, estão aborrecidas e isto leva por um lado àquilo que eu falei há um bocado, leva por um lado a este desgaste acumulado destes meses e a não perspectiva de um fim, porque uma coisa é dizer assim, olha pronto, são estes 15 dias e começa a ficar tudo bem. Não é, toda a gente sabe que não vão ser estes 15 dias. Não sabemos muito bem quando é que isto, esta incerteza de quando é que isto vai passar ou que podemos ter, regressar a uma determinada normalidade que tínhamos anteriormente ou pelo menos pré-Covid, leva muitas vezes a que muitas pessoas de facto baixem os cuidados de proteção e isso ainda há pouco tempo vi na televisão, ouvimos na consulta, por exemplo, quando isto começou e eu tinha muito cuidado de chegar a casa e tirar os sapatos à porta e tinha uma zona de entrada no corredor que era a dita zona suja, em que trocava, fazia, acontecia. Hoje isso já não acontece, eu chego a casa e levo as coisas que me tenho que levar, tiro os sapatos onde tenho que tirar, é um exemplo que é muito relatado e que antes não era assim, agora já é assim. Há de facto um convívio mais normal com a situação, podemos estar a habituar a isto, mas muitas vezes pode levar a um determinado desgaste e isso de facto não pode levar a que haja uma diminuição dos cuidados de proteção, esta não pode ser a altura. Nós sabemos que, e no tal estudo também é muito referido isso, portanto mais de 60% das pessoas da população mundial se queixa desta fadiga e nós sabemos que o tempo está diretamente relacionado com as consequências e do impacto psicológico pós-Covid. Portanto, quanto mais tempo isto tudo durar, mais impacto e mais problemas psicológicos vamos todos ter, porque de facto a dada altura os nossos recursos internos vão ser, são excedidos pela forma como nós temos que lidar diariamente com isso, não conseguimos. Daí que é muito importante ter algumas estratégias, que também podemos voltar a reforçar daqui a pouco, para tentarmos primeiro nós próprios, e se não conseguirmos, procurar ajuda obviamente, para não deixar que isto tenha um impacto já e sobretudo num pós-Covid, que também temos que começar a pensar nele. Já agora eu colocava também este dado aqui em cima da mesa, relativamente a Guimarães, tendo o Guimarães segundo a ARS-9, números anteriores a 9 de novembro, como referi há pouco, mais de 1.900 novos casos nos anteriores 14 dias, para chegarmos aos 240 casos em 14 dias, tendo nós atualmente 1.900, portanto nós temos que pensar, de facto, que vai demorar imenso tempo a conseguirmos chegar a esse valor. Se continuar essa apasquia dos 240 casos, tendo nós 1.900, será realmente muito difícil. E as pessoas têm-se queixado de não se sentirem bem mentalmente, estarem a lidar com esta situação com grande dificuldade. Nas pessoas em que existe uma perturbação psicológica pré-Covid, notámos que há um agravamento das questões ansiosas e de algumas questões depressivas, sobretudo com medo da incerteza do que é que isto pode adivir, as dificuldades socioeconómicas, estas questões que estão a ter, este impacto direto que está a ter a nível socioeconómico e que nós vemos no imediato, por exemplo, na área da restauração, mas não é só, não é? Nós vemos empresas a fechar, pessoas a ir para casa, a questão dos lay-offs e coisas do género, em que isto preocupa muitas pessoas, deixa as pessoas muito mais ansiosas e isto tem agravado determinados casos, determinadas condições psicológicas de base, portanto as pessoas, para além do que tinham, isto vem a exacerbar mais os sintomas. Mas o que nós estamos a ver, e cada vez mais, e ainda hoje em consulta tido isso, e temos com mais frequência, é que pessoas psicologicamente saudáveis, pessoas sem condições psicológicas patológicas prévias ao Covid, estão a começar de facto a sentir este impacto, esta dificuldade em lidar com isso e já recorrem à ajuda. Isto não quer dizer necessariamente que haja uma doença, e esse é um dos riscos do pós-Covid. Nós sabemos que quando há uma crise, quando há uma catástrofe, quando há qualquer coisa, o número, felizmente, de pessoas, de percentagem de pessoas que desenvolvem quadros clínicos patológicos de doença, é um número mais reduzido do que aquelas que não evoluem para isso. No entanto, e às vezes não havendo a doença instalada, aquilo que eu digo que para ter uma petrovação de ansiedade, para ter uma depressão, tem que obter uma série de critérios para ser uma doença. A depressão não é o estar triste, nós já falamos sobre isso. É um conjunto de critérios, que nós temos guidelines, portanto, está-me a faltar o tema em português, mas onde é que nós podemos nos guiar sobre quais são os critérios para poder ter essa doença. Então, pode não existir isso, mas este impacto que estas coisas estão a ter, cada vez mais eu estou a sentir as pessoas a procurar-nos por isso. Não é propriamente uma depressão, não é propriamente uma alteração da doença, é um aumento do stress, uma dificuldade que eu estou a começar a ter e a lidar com estas coisas todas, que depois, com a nossa vida, com as nossas características individuais de personalidade, de familiares, laborais, podem condicionar mais ou menos. Repare-se, eu já estou um bocadinho mais frágil do ponto de vista psicológico, porque estou um bocado ansiosa com isto tudo, porque tenho medo de contrair a doença, porque tenho medo de trazer para casa e infectar os meus, porque tenho medo de precisar de um ventilador. Nós já ouvimos isto, isto já são coisas que as pessoas, eu até sou saudável, doutora, mas volta e meia vejo nas notícias que agora os indivíduos jovens também estão a começar a ser infectados e a ter estas condições mais graves também da doença. E pensarmos nisto mexe-nos connosco e quando nos aparece um problema no trabalho, um problema familiar, um problema que noutras condições nós lidávamos com eles de uma forma diferente e neste momento também começa a ter mais dificuldade em lidar com isso e depois começa a sentir muita suburbada e isto leva a algumas dificuldades no dia-a-dia com este impacto e já leva muita gente, pessoas mais novas, até a procurar a consulta precisamente por essa razão. E há um extremar de posições, como podemos, por exemplo, ontem assistir numa manifestação dos empresários da restauração no Porto, portanto aqueles confrontos com a polícia, portanto é um fenómeno que as autoridades deverão estar atentas, quem faz a gestão destas coisas, tem que estar realmente atentos relativamente a estes extremar de posições. E o que é que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia para de certa forma contornar os problemas psicológicos, mentais que esta pandemia pode trazer? Eu acho que até antes das próprias técnicas e estratégias que nós podemos fazer para diminuir o tal impacto desta fase pandémica que estamos a passar, eu acho que também era importante falarmos um bocadinho, porque isto tem esta interferência direta nisto também e até na própria resposta à questão que me colocou. É muito importante esta questão da comunicação que nos chega, a comunicação que nos chega de cima para baixo, dos nossos governantes, das autoridades de saúde e às vezes até de baixo para cima, não é? Nós já falámos um bocadinho das questões das fake news, da informação que não é verídica, agora temos também o abertendo das pessoas que negam estas coisas, a falsa informação, enfim, tudo ajuda a causar aqui alguma correção. Mas sobretudo aquilo que diz respeito aos nossos governantes e à autoridade de saúde, à comunicação que vem, aqui eu sinto como cidadã e eu sinto com os meus doentes e aquilo que vou falar é que realmente estamos a precisar que haja aqui uma comunicação que tem que ser extremamente clara, uma comunicação que também tem que ser direcionada. Repare, não é a mesma coisa nós falarmos para 10 milhões de pessoas ou nós falarmos para grupos específicos. Portanto, a comunicação, em termos gerais, quando eu quero falar para toda a gente, em que toda a gente tem que usar máscara, em que toda a gente tem que levar as mãos, em termos de distanciamento social, eu aí tenho que ser extremamente clara, extremamente concisa e falar estritamente necessário quando falo para toda a gente. Mas depois, há situações que podem ter a ver com os grupos etários, não é a mesma coisa falar para os adultos como nós falámos para as crianças, nem para os jovens, o que também é muito importante aqui também, os adolescentes e pré-adultos, por exemplo, não é a mesma coisa como falamos para eles, não é a mesma coisa como falamos ou que queremos que as coisas, por exemplo, proteção e outras, para um desportista, como tem que fazer quando vai jogar ou quando vai treinar ou quando vai para outra coisa qualquer. Para os profissionais de saúde, é muito diferente da forma como nós falámos e queremos chegar à informação depois, porque senão o risco que ocorremos é que ela é interpretada como muito contraditória, não percebemos muito bem. Sim, então agora é, agora não é, agora é se calhar, mas também é e depois será. E as pessoas perguntam-nos a nós, mas será que é não assim? Será que está tudo assim tão mal? Porque de facto é difícil percebermos isto e ao percebermos isto depois leva com que as pessoas pensam, ah temos um recolher obrigatório e muita gente pensou logo como é que eu vou furar o esquema do recolher obrigatório. Repara, quase a primeira, há pessoas que, e tivemos até que trabalhar em algumas isto em consulta porque foi quase como é que eu consigo furar a história de eu ter que estar a uma hora em casa, não é? O que é que eu posso arranjar para fazer? Pronto, a história de estarem os IPA mercados abertos e agora os IPA mercados já não estão abertos, não é? Porque acho que isso que interessante também foi, como foi ao caso, é o exemplo. Portanto, eu acho que quando nós falarmos, para toda a gente tem que ser o estritamente necessário, estritamente conciso e depois direcionar à população específica, aos grupos etários onde queremos chegar, sobretudo para não haver esta contradição. Isto é importante, é a segurança, a segurança que nós sentimos quando nos dão uma indicação ou quando nos dão uma ordem, que essa é que é a grande problema, e que isto também sei que fez muita confusão às pessoas, que isto é democracia, se não é democracia, porque ser uma imposição, e por exemplo, deixo-me abrir este parênteses que eu acho que é importante, quando veio esta história do estado de emergência e estas últimas indicações e o recolher obrigatório, que eu acho que foi isto que fez muita confusão a muita gente, passado uns tempos nós tivemos a Ordem dos Médicos, portanto eu li e quis mesmo ler a declaração da Ordem dos Médicos, que veio dizer que era totalmente de acordo, totalmente de acordo, 100% de acordo com estas medidas. Até achava que se calhar teriam que ser outras e mais e tal. Ora, eu acho que se isto chega às pessoas desta maneira, em que há uma ação governativa que diz que tem que ser assim, e temos os médicos a dizer que também, sim senhora, concordamos, se calhar também pode ser por aí, se calhar ficámos um bocadinho mais seguros, posso não estar, obviamente, mas acatámos de uma forma um bocadinho diferente. E isso, esta sensação de segurança, também precisamos sentir. Precisamos sentir de cima, mas também precisamos sentir nas nossas empresas, com os nossos chefes, com os nossos encarregados, e as pessoas que estão imediatamente acima de nós em termos de desafio. É importante isso, saber que estamos unidos, e é muito importante esta questão da união, que foi uma coisa que também já tivemos a oportunidade de falar no confinamento para trás, em termos políticos, até vimos um bocadinho, se há algum consenso que me agradeceu imenso, não se aproveitou estas coisas para se fazer outras coisas, ou politiquizes. E acho que também as pessoas precisam também disso, desta união, de alguma segurança, para, não vamos fazer tudo bem, vamos cometer muitos erros, muitos erros, vamos recuar e vamos fazer outros. Mas se estivermos todos unidos, na mesma linha, é tudo muito mais fácil. Pronto. E para além disso, este desgaste é importante também que as pessoas tenham noção dele, porque às vezes, a grande questão é que as pessoas não sabem o que se passa com elas. Porquê que eu estou assim? Porquê que estou aí tão irritada? Porquê que estou tão exaustada? Não acontece falar para ninguém. E quando paramos e temos a noção de que eu estou assim, porque de facto é um esforço muito grande, isto já dura há muito tempo, eu já estou muito aborrecida. Quando nós pensamos que, se baixamos a guarda, aumentamos esses números que o Eliseu acabou de dizer e ficamos ainda mais longe dos 240, então ainda mais tempo isto vai demorar. Mais tempo ainda vamos andar nisto. Então vamos reconhecer que, ok, eu estou assim e é normal estar assim. É a questão da aceitação, da validação. Não é? Ai que bom! É isso que eu digo muitas vezes, porque as pessoas não entendem muito bem o que é isto que eu estou a aceitar. O aceitar não é dizer, ai que bom, que tenho uma grande notícia, estou muito exausta, estou mais ansiosa ou mais depressiva ou com o meu stress um bocadinho mais elevado. É aceitar porque estamos a passar uma alteração de vida que de facto mexe imenso connosco, com aquilo que era aquilo mais normal. Aceitando isso, nós temos que compensar, colmatar exatamente os sintomas mais negativos ou a emoção mais negativa que estamos a passar. É um bocadinho aquilo que falámos em muitos problemas para trás. Fazer atividades prazerosas, atividades que nós gostamos, atividades que de alguma maneira nos dão alguma satisfação. Eu também costumo dizer muitas vezes, tem que ser atividades fazíveis. Desde coisas muito simples, ou seja, imagina, ouvir música, fazer exercício físico, claro, todas as atividades que sejam dos hábitos saudáveis, o comer, o dormir, o exercício físico mantemos sempre. E depois aquilo que me dá algum prazer ouvir música, ver uma série, portanto, ver televisão, organizar uma coisa qualquer, ter a oportunidade de mexer daqui e investir da colar. Tudo aquilo que eu posso fazer dentro daquilo que é a salvaguarda da pandemia, porque, por exemplo, eu gosto muito de ir para a natureza muito bem, desde que haja esta questão de distanciamento social e que possa ser feito com algumas reservas, mas fazer estas atividades prazerosas, estas atividades que vão aumentar o nosso bem-estar. Isso é muito importante. Se não conseguirmos assim, é importante falarmos também, não é? Falarmos com a família, com os nossos amigos, se não conseguirmos assim, se isto começa a exceder, aquilo que são os meus recursos internos, lidar com a adversidade, é importante que recorram à ajuda. Eu sei que isto é muito complicado, porque a primeira ajuda deve ser o médico de família, por exemplo, portanto, ia me perguntar assim depois, e vai ao médico de família como, ou liga como, ou atende como, verdade, está muito complicado. Deveria ir a um psicólogo, sim senhora, como é que eu chego a um psicólogo no centro de saúde, ou como é que eu chego a um psicólogo no hospital? Não chega, não chega. E sabemos que a nossa organização sociocultural de Portugal não permite que as pessoas, ou todas as pessoas, possam procurar um psicólogo no contexto ou no setor privado, também somos muito poucos. E depois tem essa questão que falou do acesso com o médico de família. Mas, isto não quero dizer, não o façam, deixam-se estar, não é? Não. Isto quer dizer que procurem ajuda, tentem procurar ajuda, que é o momento é agora e não com a instalação da doença. Portanto, é para ir gerindo da melhor forma possível este momento em que não sabemos muito bem ainda o que nos espera à frente e a esta ansiedade natural. Emanuela Lopes, o que podemos acrescentar nesta primeira edição, digamos, de uma segunda temporada do Consultório Aberto, o programa que está de regresso ao Mais Guimarães e que durante as próximas semanas irá abordar aqui as questões e o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas. O que é que podemos acrescentar neste primeiro programa para o terminarmos e depois até abrirmos um pouco a janela acerca do que falaremos no próximo sábado? Eu, se calhar, parece-me importante e acho que nunca é demais reforçar os comportamentos de proteção. Reforçar o uso da máscara, que eu sei que é um bocadinho complicado. Esta fase, este tempo todo, já há pessoas que falam num hábito. Nós, para criarmos um hábito, temos que repetir várias vezes e demora alguns dias, o que pode ser mais rápido para uns e mais longo para outros. Esta questão de termos a máscara à mão, de não ser, de ter uma máscara só num determinado sítio, vou-nos tanto ali ao supermercado e vou e chego e não tenho a máscara, portanto, ter as coisas de uma forma um bocadinho mais prática, em sítios práticos. A questão do álcool gel é a mesma coisa, ter na bolsa ou ter no carro ou ter, enfim, em sítios em que eu sei que o uso com muita regularidade e que tenho um acesso muito mais rápido. Portanto, estas questões dos cuidados é importante e demora algum tempo a termos este hábito, mas irá lá. Portanto, muita gente já diz que a questão da máscara é super já automático, portanto, que chegam a casa às vezes e demoram um tempão para tirar porque já ficaram habituadas a elas e até se esqueceram que a têm. Outros não. É isto que eu acabo de dizer. Quando andam por ela, têm que vir para trás porque chegaram à rua, perceberam que não têm a máscara e toca a vir para trás e buscá-la e tal. Portanto, isto é importante para as pessoas. Eu sei que é difícil. Ah, estamos todos exaustos. Eu estou. Tenho a certeza que o Eliseu também deve estar aborrecido, cansado, chateado. Realmente isto é muito complicado. É assustador e daí que se todos estivermos alinhados, isto passará mais rápido que se todos não estivermos alinhados, não é? Continua reforçar a questão familiar. É muito difícil. As pessoas resistem. Nós, quando temos os mais novos que vão almoçar ou jantar aos pais, ficam com muito receio de dizer porque acham que eles vão levar a mal. E é verdade que os mais velhos muitas vezes levam-me a mal, porque eu até nem saio de casa e eu só vou buscar o pão e tenho muitos cuidados. Portanto, é como se eu não quisesse, não é? Mas esta era a altura de percebermos um bocado disso, recuarmos um bocado, diminuirmos a probabilidade de contágio nos mais novos e nos mais velhos, para tentarmos de facto um controle maior e evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde. Porque esse é um dos grandes problemas, é o colapso do Sistema Nacional de Saúde. Ainda há pouco tempo se começou a falar, a Ordem dos Médicos e a Comissão da Ética da Ordem dos Médicos também já saiu com alguns critérios, se os médicos um dia tiverem que escolher quem ventilam e quem não ventilam, quem trata ou quem não trata, repara, isto é agressivo, é terrível se quer pensar sobre isto. E no entanto, nos tempos dois, no ano 2020, é algo que fica em cima da mesa. Portanto, vamos todos contribuir naquilo que é o meu papel, o seu papel, todos, para evitarmos de facto chegar a uma situação dessas. Portanto, acho que isso é o principal. O principal também, ou paralelamente ou concomitantemente, é de facto olharmos por nós, cuidarmos de nós, termos tempo para nós, termos tempo para sermos criativos. Eu passo a vida a dizer isso em consulta e se tiver pessoas que são seguidas por mim em consulta, vão estar nesta fase a dizer assim porque eu repito-me nisto. E até na consulta, em casa nós temos que ser criativos para a ocupação do tempo, porque isto não é um dia nem dois e não vai ser um fim de semana nem dois. Portanto, e não vai ser só a televisão, porque depois chateia, só a visão, só fazer isto. Portanto, nós temos também que ser criativos. Às vezes o apontar as coisas que eu até gostava de fazer também pode ser uma estratégia. Coisas simples, não é? Que gostava de fazer e que poderia fazer e era uma boa ocupação também do nosso tempo. Eu acho que nesta fase era, me parece, o importante. E não consumir informação a mais. Consumir informação, fico digna. E consumir informação, de facto, fontes que são coerentes. A Organização Mundial da Saúde, a nossa DGS, o Ministério da Saúde, as órgãos. Isto sobretudo também porque tem sido reportado nos últimos dias de alguns movimentos anti-máscaras e anti-Covid e anti-tudo, que também nesta fase pode confundir de facto as pessoas. Em termos futuros, eu acho que a linha terá que ser um bocadinho esta. Vamos falar dos temas que preocupam as pessoas, dos temas que possam ser interessantes de se falar do ponto de vista psicológico, da saúde psicológica, na pandemia Covid, perspectivando também um bocadinho o pós-Covid. Acho que é importante termos alguns convidados que possam vir aqui e dar até uma riqueza maior daquilo que são os conhecimentos e não aborrecer ouvir falar sempre a mesma pessoa. Portanto, para acabar aquilo um bocadinho também, mas mais pela riqueza, aliás, esse é o grande objetivo, pela riqueza dos conhecimentos que os convidados nos possam trazer. Por isso, eu espero que esta nova temporada seja tão rica como a primeira e mesmo o envolvimento das pessoas que seja o mesmo, porque nós tivemos muitas pessoas muito leais, se assim posso dizer, não é? Que ouviam todos os sábados o programa, que colocavam sempre questões. Portanto, apelámos a isso também e estaremos por cá o sábado, não é? Exatamente. No próximo sábado já estaremos e podemos até deixar o convite para que quem nos está a ver nesta tarde, confinada em casa, vá ao YouTube do Mais Guimarães. Estão lá todos os programas, os consultórios abertos que realizamos durante a primeira vaga da pandemia da Covid-19, portanto, sobre variadíssimos temas e programas interessantíssimos que poderão ajudá-los a ultrapassar este momento difícil da pandemia da Covid-19. Emanuela, muito importante. Deixa-me dizer uma coisa, que acabei mesmo de receber agora a notificação e que eu acho que podemos acabar em grande e estou muito contente por poder já abrir assim um bocadinho modelo e que para a próxima semana teremos como convidado o senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos, o doutor Francisco Miranda Rodrigues, que é uma pessoa já muito conhecida dos portugueses, porque de facto isto da comunicação social leva um bocadinho a esta divulgação e que nos vai ajudar um bocadinho a refletir sobre isso e vai trazer aqui uma mais-valia em algumas questões até muito generalizadas visto da pandemia. Portanto, isto já assim fresquinho de acabar de chegar a confirmação do senhor bastonário, portanto, é com muito gosto, fico extremamente contente e agradeço-lhes já, uma semana antes, a presença do senhor bastonário no nosso programa da próxima semana. Muito obrigado, Emanuela. Pode agradecer-lhe também pelo Mais Guimarães, ao senhor bastonário da Ordem dos Psicólogos, que como a Emanuela Lopes referiu, estará connosco no próximo sábado a partir das seis da tarde. Convido-vos então a irem ao canal do YouTube do Mais Guimarães ver as edições do consultório aberto que realizamos durante a primeira vaga, durante a primeira fase da pandemia da Covid-19. Convido-vos a subscreverem o canal, a estarem connosco no próximo sábado, a partir das 18 horas, para mais um consultório aberto. Muito obrigado, Emanuela Lopes, um bom fim de semana para si. Obrigada, bom fim de semana a todos, até para a semana. Até para a semana. Agradeço o facto de ter estado connosco e aproveito também para o convidar a seguir o Mais Guimarães no canal no Facebook e ainda acompanhar a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Um bom fim de semana, cuide-se. Emanuela Kav ribeza. Tchau, tchau. Emanuela Kav ribeza. Tchau, tchau. Obrigado.